Eu quero que outra vida, não! Não, ele já sacudiu antes, filho! É o Pica-Lima! É o Pica-Lima, Daniela! Você dizem que não sabe! É o Marão que está toda leve, hein! Não, não, não! Não, 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 não! Segura o garoto! Vai pra vocês! Muitas felicidades! Muitas felicidades! Parabéns! Parabéns! Olá, Grisalhão! É que vai aparecer a rapaziada que não veio, a bucharia ficou em casa, entendeu? Eu não vou dar nome não, mas Ramon, você é um cuzão, olha aqui, olha o que eu ia falar. Ramon, cuzão, mal mandado, Leandro, fica ela, rachou o cara. Racha na cara, vai tá aí, ó, pra vocês. Chupa! Porra! Pega a mão, sirvaメira, rachou o cara. Alô, quem tem a mão? O que é que você vai chamar disso? Quero mandar um abraço para todos os aniversariantes da noite, em especial, o amigo que eu convidei para vir aqui no nosso pagode no Olímpico, ele não gosta de samba, ele foi bem verdadeiro e ele estraga com o meu parceiro. E aí, o João, o passe-o no futebol. Ano que vem também de novo, outra casa, outro evento. Porém, dessa vez, daqui no Olímpico só está rapaziada. Salve, salve, molecão! Salve, molecão! Então é isso. Daqui a pouco a gente volta com mais notícia. Filma lá, meu parceiro. Tá fudindo pra caralho lá. Alô, bateria. O que inteiro fudeu o barco. Valeu, rapaz. Valeu, valeu.